Vamos girar com a nossa reportagem, Brasília? Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve na Marquês de Sapucaí. Ele desfilou na Beija-Flor. A Beija-Flor homenageou a cidade de Maceió, capital das Alagoas, estado de Arthur Lira. Ele participou do desfile em homenagem à Beija-Flor e lá no sambódromo ele não escapou dos repórteres que, apesar do som dos tambores, da cuica, perguntaram a Arthur Lira, por exemplo, sobre a investigação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro. O que é que ele falou, Janaína Camelo? Bom dia. Bom dia, Colombo, mais uma vez. O presidente da Câmara, Arthur Lira, então foi perguntado sobre a sua opinião a respeito dessa operação da Polícia Federal deflagrada na semana passada, tendo como alvo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele por uma suposta e tentativa de golpe de Estado, né? Então foi a primeira vez que Arthur Lira comentou esse assunto, as investigações. Essa fala do presidente da Câmara foi concedida, foi uma entrevista exclusiva, na verdade, concedida ali à revista Veja. E ele respondeu aí, na resposta dele, ele manteve aí a imparcialidade em relação a essas investigações. Essa entrevista, ela foi concedida um pouquinho antes aí do desfile da Escola de Samba Beija-Flor, né? Na Marquês de Sapucaí, na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro. Como você falou, né? Um desfile que homenageou aí Maceió, que é o reduto político de Arthur Lira e da qual também Arthur Lira participou. Então, o que ele disse? Ele respondeu que o assunto sobre as investigações contra o ex-presidente e aliados compete apenas à Justiça e à Polícia Federal. Segundo ele, é necessário que as investigações corram dentro da normalidade jurídica. E disse ainda que não há nenhuma postura aí que o Congresso possa adotar após ações da PF. Se referindo aí a pressões de parlamentares, de alguns parlamentares, para que o Congresso se posicione em relação a essas investigações. Mas Arthur Lira, Colombo, defendeu o PL. Lembrando que o PL, ele é partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sede do PL aqui em Brasília foi alvo de mandados de busca e apreensão durante essa operação na semana passada, que levou, inclusive, à prisão do presidente do partido, né? Valdemar da Costa Neto. Arthur Lira, sobre isso, disse o seguinte, que o PL não pode responder por atos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz exatamente assim, o PL agora não tem que responder por atos individuais. A democracia requer partidos fortes. Foi isso que Arthur Lira respondeu sobre essa operação, Colombo. Valeu, Janaína. Eu queria ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade e da Amanda Klein, porque a investigação da Polícia Federal, a suspeita da Polícia Federal, né? Que tem de ser provada, enfim, tudo ainda tem de correr dentro dos conformes. Mas o inquérito da Polícia Federal divide a suspeita em núcleos. E o núcleo político seria formado por Valdemar da Costa Neto, ao, segundo a investigação da Polícia Federal, dar abrigo para quem, de fato, tinha intenção de concorrer à eleição, mas antes e depois disso, de subverter a ordem estabelecida, a ordem constitucional, eventualmente numa virada de mesa, expressão utilizada pelo general Heleno antes das eleições, ou eventualmente numa tentativa de subverter o resultado depois das eleições. E essa capa política para essa suposta quadrilha, para essa suposta organização, teria sido dado pelo PL, inclusive com o partido sendo o autor de uma ação que questionava o resultado do segundo turno da eleição. Não do primeiro, quando o PL sai das urnas, como o grande vencedor da eleição, elegendo governadores, senadores, a maior bancada da Câmara. Mas do segundo turno, quando o Bolsonaro perdeu para o Lula. Zé Maria. Um movimento político e o PL acabou guindado por isso, não queria. Na época, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, me disse que não iria embarcar, mas acabou cedendo a pressão das bases. O PL é dividido ali e fica como água e óleo. O PL raiz e o PL ali ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E, diante da pressão muito grande, o presidente, então, assinou um pedido à Justiça Eleitoral questionando o processo e levou logo uma multa de 22 milhões de reais. E pagou. Pagou essa multa que eu nunca tinha visto tão grande assim e, principalmente, ser paga, não ir atrás de uma anistia ou de um processo. Não adianta. Esse processo, ele é basicamente político. O Congresso não pode ficar longe disso. E é esta a pressão contra o presidente Arthur Lira que quer fazer aquela história. Não sei, nunca vi o Sorosso falar. Não adianta. O Congresso tem que entrar. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, falou mais por uma resposta pessoal, porque ele foi citado, dizendo que iam prendê-lo, do que exatamente uma resposta do Congresso Nacional. Mas o que eu sei aqui é que os líderes estão conversando. Há um zoom, zoom, zoom. Ninguém sabe exatamente de que lado ficar. Há um pedido de cassação do general Mourão, senador da República. Mas o que querem os líderes é uma posição firme do Congresso Nacional. E tem esse viés de que político defende político. Não se pode criminalizar a política. De novo, esse discurso. Daí, há uma possibilidade de reação em defesa do PL e deixar a justiça julgar caso a caso. Amanda? Colombo, você sabe que o diabo sempre mora nos detalhes. E na democracia, o mais cruel é que, para miná-la, é possível miná-la por dentro, usando mecanismos e instrumentos democráticos. Nesse caso, o que a PF, o relatório da PF, na decisão do Alexandre de Moraes, vem ressaltado, é o seguinte. Segundo a investigação da Polícia Federal, o PL foi utilizado para financiar a estrutura de apoio às narrativas que alegavam supostas fraudes às urnas eletrônicas, com o objetivo de legitimar as manifestações que aconteciam em frente aos quartéis militares. Então, você tem o PL usado em alguns momentos, segundo a investigação da Polícia Federal. Primeiro, questionando o resultado das urnas eletrônicas, como você bem enfatizou, Colombo, só o segundo turno, porque no primeiro turno que tinha eleito 99 deputados pelas mesmas urnas eletrônicas, eles tiveram a pachorra de não questionar essa parte. Mas questionaram as urnas fabricadas antes de 2020, os logs das urnas, que seriam diferentes das fabricadas posteriormente, e isso só teria acontecido no segundo turno, no qual o Bolsonaro não foi eleito. Aí sim, o Alexandre de Moraes pesou a mão, decretou multa, impôs multa de 22 milhões de reais, porque, obviamente, era uma ação feita para tumultuar, como tudo que eles fizeram naquele momento, para tumultuar e para evitar de suspeição o processo eleitoral que vinha ocorrendo legitimamente, conforme atestado por várias instituições democráticas que participavam e acompanhavam o processo eleitoral. E depois o PL ainda teria, segundo, novamente, investigação da Polícia Federal, é lógico que nós estamos na fase de inquérito, ainda precisa passar por denúncia, precisa ser julgado, tudo isso, mas segundo a investigação da PF, o PL também teria alugado, financiado, o aluguel de uma casa, que eles chamam QG do golpe, que era usado pelo Felipe Martins, por aquele outro advogado, e eles estariam ali incumbidos de formular apareceres jurídicos para embasar o golpe. É preciso investigar a fundo se um partido democrático que elegeu, que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, uma bancada importante também no Senado Federal, está sendo usado com objetivos antidemocráticos. É claro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem todo interesse em defender, até de forma corporativa, acho que qualquer presidente da Câmara faria o mesmo no lugar dele, um partido, ainda mais um partido com a importância e o tamanho da bancada do PL, um quinto da Câmara dos Deputados. Mas isso não deve impedir que legalmente, juridicamente, as investigações prossigam. Doa quem doer.